Oi gente, eu sou a aluna Bárbara Tavares Greco do sexto ano UF e hoje eu vou mostrar meu quarto pra vocês. Bom gente, esse aqui é meu quarto, o objeto mais sagrado, esse oratório que eu tenho, que minha vó me deu pra rezar. As medidas do meu quarto são 3,10 metros de comprimento e 3,40 metros de largura. Meu móvel de estudo que é esse aqui, ele tem 192 centímetros de comprimento, 47 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Esse é meu móvel, ao lado da cama, mede 40 centímetros de comprimento, 79 centímetros de largura e 56 de altura. O perímetro do meu quarto inteiro é 12,28 metros e minha janela, essa aqui, ela tem a medida de 13 decímetros de altura e 19 decímetros de comprimento. Minha porta, 22 decímetros de altura e 7,2 decímetros de comprimento. Escreveria meu quarto com três palavras, confortável, aconchegante e bonito. O que eu gosto de fazer no meu quarto é jogar nesse computador, desenhar e ouvir música. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Obrigado.